Digplay E aí pessoal, bem vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego Estamos de volta com mais um vídeo de Pokémon GO E dessa vez, a segunda edição do vídeo NOTICIAS BIZARRAIS Galera, Pokémon GO tá dando notícia boa, notícia ruim, notícia de tudo quanto é tipo Mas tem sempre aquelas notícias meio estranhas, meio bizarras, meio inusitadas Que eu acho interessante trazer aqui pra você Porque além de se divertir com o jogo, além de ficar informado com o jogo A gente dá umas risadas boas aí com as coisas bizarras que acontecem relacionado ao Pokémon GO A primeira coisa bem engraçada que aconteceu foi o seguinte Um jornal, acho que era nos Estados Unidos Tava rolando o jornalismo normal, a âncora tava falando, dando notícia e tal E mudou para a parte de tempo, de clima Onde o garoto do tempo, entre aspas, tava lá falando as temperaturas Dos estados, cidades, etc, blá 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 E de repente a âncora, a jornalista, passou na frente com o celular na mão da câmera Ela estava tentando capturar um Pokémon, não se ligou que passou na frente da câmera E passou e foi embora O cara ficou rindo, sem entender nada Olhou pro celular dela e falou, ah Pokémon, você tá capturando um Pokémon Ficou lá rindo, ficou uma situação meio estranha, meio constrangedora, ao mesmo tempo engraçada Mas como a febre do Pokémon tá pegando tudo aí nos Estados Unidos Tá acontecendo várias coisas Acho que ficou meio que, ok, tranquilo Foi só uma coisa que fez descontrair aí, não vai dar nada não Mudando de uma história assim bem engraçada Pra uma história, entre aspas, meio trágica Que faz rolar uma lágrima no canto do olho Dependendo da sua fraqueza de emoções Um jogador japonês de Pokémon GO Foi até o túmulo do seu irmão Que lá nesse túmulo Continha uma imagem do Pikachu O que acontece? O irmão desse garoto morreu jovem, morreu novo E era muito fã de Pokémon Então no túmulo dele A família foi fazer uma homenagem a ele A esse amor tão grande pela franquia, pelo Pokémon E pelo Pikachu Ele gostava muito do Pikachu Eles colocaram uma imagem de Pikachu ali O que aconteceu? Esse garoto foi lá visitar o irmão no túmulo Puxou o Pokémon GO Talvez por fazer uma brincadeira A tentar ver se realmente tinha alguma coisa Algum Pokémon ali Quando ele puxou a tela do celular Olhou Tinha o Pikachu de verdade no jogo ali Bem do ladinho De onde é o túmulo E tem a imagem do Pikachu Ele ficou muito emocionado Não sei se ele capturou A notícia não diz isso Mas ele ficou muito emocionado Chorou e tal E é uma coisa bem interessante Eu não sei se a Niente que fez de propósito Com o Ingress Que é o jogo anterior Que foi baseado pra fazer o Pokémon GO Às vezes foi mapeado aquele ponto ali É um ponto famoso Às vezes foi mapeado Ela tinha esse banco de dados delas E em uma forma de homenagem Resolveu colocar Pikachu ali naquela redondeza Ali talvez mesmo naquele ponto Pra poder fazer uma homenagem A esse garoto que gostava tanto de Pokémon Se for isso Tá de parabéns à Niente Com a Pokémon Company São pequenos gestos assim Que agrada E que na dor da perda desse irmão Tudo bem que ele chorou Porque ele ficou emocionado Mas tem certeza que ele gostou muito De ter acontecido algo assim desse tipo De uma tragédia pra outra Mas essa não foi tão coisa assim Que não rolou morte não Dois homens que estavam jogando Pokémon GO Numa cidade litorânea Perto de San Diego Caíram 75 pés Tentando capturar um Pokémon É aquele negócio que a gente ria A notícia é trágica Mas seria trágica se não fosse como Seria como se não fosse trágica Alguma coisa assim Eu esqueci de calcular Eu não calculei quantos metros tem 75 pés Mas eu vou colocar aqui no vídeo Pra vocês saberem Eles estavam capturando Pokémon Foram andando, andando, andando E não viram a barricada lá O lugar alto Caíram Se machucaram Tiveram que ter a ajuda dos bombeiros Pra puxar eles com corda Porque eles ficaram entalados lá no buraco Porque não prestaram atenção No jogo Galera, o jogo deu até um alerta Você ficar ligado Nos seus arredores Quando for jogar Pokémon Não esqueça do mundo Não esqueça da vida Porque lá nos Estados Unidos Teve um caso da menina Que foi atropelada Jogando Pokémon GO Fora os índices de assalto E as coisas assim Galera, vamos prestar atenção aí Porque o Pokémon GO É divertido, é legal Mas também pode ser perigoso Se você não usar Com responsabilidade Então vamos ficar atentos E a última notícia Pra fechar esse vídeo De notícias bizarras É sobre o prefeito do Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Onde eu moro Que não é tão maravilhosa assim Começando pelo prefeito Mas ele falou Que faltam 23 dias Para as Olimpíadas Do Rio de 2016 E fez um apelo A Nintendo Nintendo, pelo amor de Deus Traz Pokémon GO pro Brasil Antes das Olimpíadas Ele falou assim Alô Nintendo Faltam 23 dias Para as Olimpíadas Do Rio de 2016 O mundo todo Tá vindo pra cá Venha também Hashtag Cidade Olímpica Hashtag Rio 2016 Hashtag Pokémon GO No Brasil Foi uma parada que Repercutiu mundialmente Galera Quando eu falo mundialmente Foi mesmo Porque eu vejo notícias Da Nintendo Em sites americanos Em sites europeus E saiu também Em sites até japonês Assim A Olimpíada é mundial Obviamente São jogos Que unem todos Os países Em prol dos esportes Saudável Amizade Essas coisas todas Que significa A Olimpíada Então Como Pokémon GO Está bombando Em todo o mundo Então juntou A Olimpíada Com Pokémon GO Cara O Eduardo Paes Ficou famoso Pelo anúncio Todo mundo gostou Espero ter chegado Na Nintendo A Nintendo Deu uma forcinha Para chegar lá O Pokémon GO Antes das Olimpíadas Porque vai ser maneiro Para caraca Capturar Pokémon Dentro dos estádios Fala a verdade Então é isso galera Eu vou ficar por aqui Com esse vídeo De notícias bizarras Espero que você tenha gostado Se divertido Se você tem alguma notícia bizarra Que eu não falei aqui Nem no primeiro vídeo Nem no segundo Comenta aqui embaixo Nos comentários Para eu poder pegar E fazer o vídeo De notícias bizarras 3 Se vocês gostaram Curta E dê as notícias Aqui embaixo Para poder ter mais informação Mais notícias Para trazer no próximo vídeo Beleza? Se você não é inscrito No canal E não inscreva-se É muito importante O crescimento do canal Que você se inscreva Se tem igual Amigo Gosta da Nintendo E outras ideias Para ver gameplay Convida aí para cá Para se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente Não se esqueça Canal de repente Está no Facebook Twitter, Instagram E Snapchat Se você está lá Fica por diante Do Contece Mundo na Nintendo Também nas outras redes sociais Beleza? Até o próximo vídeo de notícia Live gameplay Valeu!